Brasileiro Também não seria nenhum absurdo ele não ter marcado É pra se ficar criando Teoria conspiratória Ele interpretou que a bola Que o Henrique colocou a mão na bola Marcou o pênalti Que o Guilherme bateu e converteu 16 minutos de jogo Cruzeiro saindo na frente E nesses 16 minutos O jogo foi dominado pelo Cruzeiro Cruzeiro fez o que quis fazer Dentro da proposta tática Dominou, marcou forte o Palmeiras E teve o controle da partida nesse início Veja que o Cruzeiro de novo Chega bem Essa é a conclusão do Ramires Pra defesa do Marcos Chute do Léo Lima Parou ali no Valdívia E o pênalti Tiago Martinelli Faz o pênalti E a interpretação do Eber Roberto Lopes É a seguinte, em cima da regra Ele entendeu que houve o toque Há um toque de joelho realmente E o Valdívia ali se joga Esse toque atrapalha a trajetória do Valdívia? Provavelmente atrapalha Ele faz uma fantasia O Eber entende que era a tal da chance clara e manifesta E por isso expulsa o jogador do Cruzeiro E a gente viu na entrevista Que o próprio Jadilson, lateral do Cruzeiro Acha que também foi pênalti O Palmeiras empatou aos 29 minutos Com paradinha e tudo aí do Alex Mineiro Foram os dois gols do primeiro tempo E os dois gols através de penalidades máximas Guilherme e agora o Alex Mineiro Já estamos no segundo tempo E o segundo tempo tem uma diferença fundamental A gente já vai ver logo de cara O gol de virada do Palmeiras O gol do Valdívia Cruzamento do Leandro O Diego Souza ajeita E o Valdívia pega de maneira muito feliz na bola Para fazer o 2x1 O Cruzeiro veio sem o Marcinho Depois da expulsão Sem o Guilherme E colocou um volante Com o Henrique E um zagueiro Para compensar a expulsão do Thiago E o que aconteceu? O Cruzeiro chamou o Palmeiras Para jogar dentro do seu campo Convidou o Palmeiras para atacar o Cruzeiro O Palmeiras aceitou esse convite E dominou o segundo tempo Uma bela defesa do goleiro Fábio Comerança de falta do Diego Souza E aí o passe do Valdívia Para o Diego Souza A bola ainda toca no zagueiro No Thiago Heleno E o Palmeiras fazia 3x1 Nesse momento dominava o Palmeiras E o Valdívia se destacava Como o principal jogador da partida Veja aí a matada do Valdívia E a rolada com açúcar Para o companheiro dele E aí o gol do Charles Na falha do Marcos Na simplicidade do linguajar do futebol Foi um frango E o próprio Marcos assume isso Com esse termo Sem nenhuma vergonha Porque acontece Acontece nas melhores famílias E com os melhores goleiros Poderia ter dado um alento Para o time do Cruzeiro Mesmo com um a menos Mas dois minutos depois O Palmeiras fez o quarto gol Você vai ver uma bola levantada Pelo Leandro O zagueiro Henrique Cabeceou sem nenhuma chance Para o Fábio Falhou a marcação do time do Cruzeiro Pelo alto ali Com o Léo Fortunato E o Henrique foi Foi muito mais rápido Se posicionou Cabeceou muito firme 4x2 Para o Palmeiras E aos 42 Olha o Pierre Colocando essa bola ali Na pequena área E o Alex Mineiro desviando A jogada foi toda do Pierre Ele rouba a bola Do Fabrício Cria a jogada Como se fosse um lateral E cruza perfeito Para o Alex Mineiro Fazer a conclusão No estilo do centroavante Chega Empurra a bola para dentro do gol Faz a leitura perfeita Do lançamento Do posicionamento Doce